O campeonato está a correr bem, os jogos têm nos corrido normalmente bem e o nosso principal objetivo até ao final da época é mantermos na 1ª Divisão de Estudical. Os jogos são cada vez mais complicados, temos que nos manter na 1ª Divisão, é bom para o clube e é importante. Eu gostava que os pais e os adeptos nos viessem a apoiar, o apoio deles dá-nos mais vontade para vencer e venham ver os nossos jogos. Eu peço que todos os pais, adeptos que puderem vir ver os jogos que venham, é importante para nós, ajudem-nos sempre, dão-nos sempre muito apoio para não ganharmos os nossos jogos e... Tchau!